Como saber se uma melancia está estragada? Identificando sinais de deterioração. Verifique se há mofo na parte de fora. Mofo ou pontos escuros na parte de fora da melancia podem indicar que ela está estragada. O mofo pode ser preto, branco ou verde. E pode ter uma aparência felpuda. Veja se a parte de fora tem uma cor saudável. A melancia deve ter um tom consistente de verde ou algumas listras. As listras alternam entre verde-limão e um verde mais escuro. Procure as cores rosa escuro ou vermelho na parte de dentro. Essas cores indicam que a melancia está saudável. Se sua melancia tiver uma cor diferente. Preta. Por exemplo. Não coma. Diferentes variedades de melancia tem aparências internas diferentes. Algumas espécies podem ser amarelas ou laranjas na parte de dentro. Tenha cuidado com uma fruta granulada ou seca. Quando a melancia não está mais adequada para o consumo. A fruta fresca começa a murchar. A fruta pode até começar a soltar as sementes. Em outros casos. A melancia pode se tornar viscosa e mole. Cheire a melancia antes de cortá-la. Uma melancia saudável e comestível deve ter um cheiro doce e fresco. Se tiver um cheiro azedo ou ácido. Está estragada e você deve jogá-la fora. Medindo o frescor usando datas. Veja a data de validade. Se você estiver comendo uma melancia que você já comprou cortada no mercado. O recipiente deve incluir a data limite que deve ser consumida ou alguma outra data de validade. Essa data será um guia para você saber quanto tempo tem até que a melancia estrague. Coma dentro de 5 dias uma melancia que já foi cortada. Quando uma melancia cortada é armazenada da forma correta. Ela pode durar de 3 a 5 dias. Não se esqueça de comê-la antes que estrague. Coma dentro de 10 dias uma melancia que não está refrigerada e que ainda não estiver cortada. Depois de cerca de uma semana. Uma melancia que não tiver sido refrigerada ou cortada irá começar a estragar. Coma o mais rápido possível. Não coma uma melancia refrigerada e que não estiver cortada depois de 2 a 3 semanas. Depois de cerca de 2 semanas. Uma melancia refrigerada e que não tiver sido cortada irá começar a estragar. Para prevenir isso. Coma dentro de 2 semanas da data que você comprou. Aumentando a duração da melancia. Refrigere a melancia inteira ou cortada. Melancias geralmente são refrigeradas a uma temperatura de 13 graus. Armazenar a fruta a 21 graus irá aumentar o conteúdo de licopeno e beta-caroteno. Ambos são antioxidantes importantes. Armazene a melancia cortada em um recipiente hermético. Um saco de plástico vedado ou um recipiente são os melhores lugares para preservar o sabor e o frescor da melancia. Se necessário, enrole sua melancia bem apertada em papel alumínio ou papel filme. Cuidado quando for congelar melancia. Algumas pessoas recomendam não congelar melancia. Já que ao descongelar ou cortar a fruta, ela pode acabar perdendo o suco. Se você decidir se aventurar e quiser congelar a melancia. Coloque-a em recipientes herméticos ou em sacos de plástico resistentes. A melancia ficará boa por 10 a 12 meses. A melancia ficará boa por 10 meses.